No Vale do Aço, um homem de 28 anos foi preso, suspeito de participação na morte de Franciella e Cristina Miranda de Souza, de 27 anos, e na tentativa de homicídio do namorado dela. O crime foi registrado na cidade de Ipaba, em abril deste ano. A Gisele tá de volta pra atualizar isso pra gente, né? Foi abril, os desdobramentos vão acontecendo e você vai atualizar isso pra gente, Gisele, por favor. Olha só, Nico, a época do crime, né? Esse crime aconteceu no início de abril. A Francielle Cristina Miranda de Souza, de 27 anos, ela chegou a ficar internada por 20 dias, mas acabou falecendo. O namorado dela, de 25 anos, sobreviveu a esta tentativa que aconteceu em abril. Olha só, a época dos fatos. O crime ocorreu em Ipaba. Lembrando aqui, tá, Nico? As vítimas estavam dentro de um carro, na ocasião em que um outro veículo se aproximou, um homem saiu de dentro deste carro e efetuou vários tiros contra as vítimas. A Francielle, que estava no volante, ela ainda acelerou o veículo, né? Na tentativa de fugir ali da pessoa que estava efetuando os disparos, mas não teve jeito, ela acabou, o carro acabou colidindo e a Francielle acabou se internada, gravemente ferida, com um tiro na nuca. O namorado dela também acabou internado. Ela ficou internada por vários dias, não resistiu ao ferimento e acabou falecendo. E o namorado, o suspeito deste envolvimento neste crime, né? A época que aconteceu era suspeita de tentativa, de dupla tentativa de homicídio e depois acabou evoluindo para homicídio e uma tentativa de homicídio. O suspeito, ele foi preso na manhã desta segunda-feira por força de mandado de prisão expedido pela justiça, Nico. Agora acompanha de perto, né, Gisele, certamente a finalização do inquérito e ser remetido aí para responder isso à justiça comum, né? Ao tribunal do júri por esse crime de homicídio também, um consumado e outro na forma tentada. Obrigado, Gisele Ferreira, daqui a pouquinho ela está de volta. Abraço para a turma de Ipaba aí, né? Tem uma audiência sensacional lá.